Eu tô vendo a hora de você dizer Me faz pensar que talvez eu não seja o melhor pra você Isso não é viver de amor, se só causei a dor Desculpas, mas eu tô indo embora Antes que eu te machuque mais, antes que eu roube a sua paz Você vai encontrar alguém melhor que eu Mas tá na hora da gente dizer adeus Eu vou seguir o meu caminho e você o seu E vou lembrar de tudo que aconteceu Mas tá na hora de dizer adeus Se cuida Se cuida Eu despertei um sentimento e não pude corresponder Isso me faz sofrer e te ver assim Me faz pensar que talvez eu não seja o melhor pra você Isso não é viver de amor, se só causei a dor Desculpa, mas eu tô indo embora Antes que eu te machuque mais, antes que eu roube a sua paz Você vai encontrar alguém melhor que eu Mas tá na hora da gente dizer adeus Mas tá na hora da gente dizer adeus Eu vou seguir o meu caminho e você o seu E vou lembrar de tudo que aconteceu E vou lembrar de tudo que aconteceu Mas tá na hora de dizer adeus Se cuidar Se cuidar Se cuidar Se cuidar Se cuidar